E ele começou a fazer magia aos 12 anos e agora é um dos melhores do nosso país. Com nós que está o João Soares. Olá, João. Olá, tudo bem? É tão fixe, seu pai. Pois é, é só tu, pai. Sabes que nós vimos na televisão. Um bocadinho maior que você achou. Sim, és um bocadinho maior. Olha, tu és os... Eu só posso dizer que és o mágico mais novo, profissional em Portugal. O mais jovenzinho. Portanto, tens 17 anos. Sim. Profissionalmente já és mágico, não é? Sim, de certa forma, acho que posso dizer isso. Acho que já em Portugal, com a minha idade, já existem alguns mágicos. Não tão bons como tu. Não, não digo isso. Olha, como é que isto tudo começou? Como é que a magia entrou na tua vida? E não, não estou foda, o primeiro beijo. Ok, desculpe. Como é que a magia entrou, começou na tua vida? É assim, como é que eu vos vou explicar? Eu, nem eu sei bem, eu tinha 12 anos e cheguei a casa e disse à mãe, eu gostava muito de aprender magia. Só que eu, em miúdo, sempre tive aquelas paixões como o futebol e isso, e ela pensava que essa é só mais uma fase. Era mais uma. Quero ser o Cristiano Ronaldo. Tal e qual. E, mas pronto, comecei a ver uns vídeos no YouTube, comecei a ler uns livros, e disse, eu gosto disto, acho isto interessante. E disse, porque não sabia mais? Procurei na internet e descobri uma escola de magia. Escola de magia do Porto. O Porto, era isso que eu te ia perguntar? Sabes que eu não sabia que havia escolas, mas é a primeira noite, já existem mais, não é? Existem associações. Ok, ok. Portanto, a escola de magia é esta no Porto? A escola onde se diz, eu aprendo, é na escola de magia do Porto. Ok, são vários níveis, não é? São três níveis. Com que idade é que tu podes entrar para a escola? Com qualquer idade, a partir dos 10, eu acho. Mas é uma cena extracurricular, sim? Extracurricular. Ok, e aos fins de semana, não é? Senão estou em época, tem sim um horário. Não, o nível 1 e o nível 2 é à semana, são duas aulas por semana. O nível 3, que é o que eu frequento, é uma aula semanal, aos domingos, em que nós tentamos criar os nossos próprios truques, tentamos... Ai, que giro. E é muito engraçado. É tipo uma Hogwarts. Eu ia perguntar isso, por acaso, fica a maior parte dos truques são aprendidos, não é? Acredito que seja difícil para um mágico, ao fim deste tempo todo, inovar, mas é também preciso, como é que tu fazes? Como é que tu... É bom, eu acho que um bom mágico tem que deixar sempre o seu toque, e porque, ok, copiar ou fazer exatamente o que já se sabe, não é difícil. Agora, conseguir ter um toque nosso, um toque, como é que eu ia te explicar? É a nossa marca. Sim, tens de fazer alguma coisa, não é? Às vezes são movimentos até... Às vezes basta uma simples coisa, mas que já muda completamente o cenário todo do truque. Sim. E eu tento sempre pôr uma coisa, pôr a minha imagem, tento sempre. Ok. E há algum truque até hoje que estejas a tentar desvendar, aquela coisa que te mata a cabeça, que esteja... Há sempre. Há sempre, a sério? Há sempre coisas que eu... É magia. Não consegue. E dentro da magia, há várias categorias, não sei se posso dizer assim, há o mentalismo, há as cartas, sei lá, a magia com objetos, com caixas, pombas, onde é que, destas áreas todas, qual é aquela que tu mais gostas? Não sei. Não sabes? Eu estou me apaixonado por magia, eu gosto um bocado de tudo. Cartas, se calhar, que é o que eu vos vou fazer hoje. É lá, vamos ter magia em estúdio. Se calhar, cartas, eu acho que é a minha área o que eu mais gosto, mas neste mundo tem que ser versátil, tem que estudar um bocado de tudo, porque ser conhecido só por uma coisa é bom, mas não nos vai dar aquele futuro que a gente quer na magia, que não é fácil viver de magia em Portugal. E depois, imagina que não seja fácil, por isso tu tens vários espetáculos, não é? Como é que é o teu dia a dia? Tu estudas também? Estudo. Ok. Fazes estudar o que já agora? Estou no curso de Marte em Relações Públicas. Olha, ótimo, que é bom. Por acaso, os magios também devem ser bons no marketing. É fundamental. Porque eu vou para mexer com as mãos e toma lá, toma lá isto, toma, compra, compra. Marketing porque é bom para desenvolvermos a nossa marca e as relações públicas para conseguir comunicar com o público, que é 70% da magia é a comunicação. E queres ficar em Portugal? Ou tens a cena de... Eu gostava de ir para fora. Fica! Mas eu gostava... Fica em tipo... Fica em tipo... Eu gostava de experimentar todo tipo... Sim, gostava de saber como é lá fora, Las Vegas. Las Vegas, olha eu dizer, Londres. Londres também é muito forte. É, mas eu acho que para mim Las Vegas é... Mas pronto, vai para lá e depois volta, porque senão as tuas saem todos e depois a magia continua a não crescer. Nós temos que pegar em ti, cria as raízes aqui e cresces aqui, não é? Então onde é que imaginas-te daqui a 5 anos? Tens assim um maior, um grande objetivo como mágico. O que é que o mágico aspira? Eu gostava muito de participar na FISM, que é o campeonato do mundo. FISM? FISM. Ah, FISM. E acontece aonde? É de 3 em 3 anos e muda sempre. A próxima vai ser na Coreia do Norte. Ok. Na Coreia do Norte? Coreia do Norte mesmo? Mas ainda não estou a pensar participar. Isso é incrível, é que a Coreia do Norte é uma ditadura que raramente... Raramente há estrangeiros a entrarem lá, é só mesmo num período muito curto. Isso é impossível, eu quero acompanhar isso. Eu acho. Vais treinar para isso? Eu quero treinar para isso e faço questões, porque eu quero... E os teus pais deixam entrar aos mágicos? E os teus pais? Apoiam-te nisso? É uma coisa... A tua mãe já percebeu que não é? Eu acho que sim, é tal isso. A tua mãe já percebeu que não é? E foi a minha mãe até que... Eu ao início, quando comecei, eu nem sabia que ia ter tanto apoio. Principalmente a parte da minha mãe. Ela apoiou-me mesmo naquilo e disse... Que bom, que bom. E foi incrível comigo. Escreveu-me na Escola de Magia. Ajuda-me monetariamente para truques também. Sim, e apoia-te, não é? E apoia-me. Isso é importante também no início de carreira, sem dúvida. É uma profissão, mas me fixe. Imagina, o que é que fazes? Sou mágico. A respeito ao cor. Uau. Não é? Sim, sim, sim. Daqui é, pá, eu estou na Escola de Magia. Sim, eu por acaso tenho uma pergunta que eu estou muito curiosa para saber isso. Sim. Se existem encontros de mágicos, ou melhor, clubes de magia, se existem sítios onde vocês vão experimentar os vossos truques, têm críticos, fazem isso? Sim. A sério? Em Portugal existem algumas, existem algumas, em que nós podemos falar e conversar entre todos e dar as opiniões ao fim e ao cabo, porque também é bom termos a opinião de outra pessoa que sabe o nosso trabalho e o que é que nós somos. Da comunidade, não é? Da comunidade. E é sempre bom comunicar. Diz uma coisa, tu andas sempre com um baralho de cartas no bolso? Ah pá, conheço alguém e tal. Oh, meu, alguém que gosta. Não, não, isso é fixe para casa, é uma boa dica. Não está a falar para mim? Olha lá, já uma vez usaste a magia para, sei, para as novas ainda, mas para engatar, pode ser flertar com alguma rapariga. Já usaste sempre com as cartas, não é? É, é a melhor coisa. E por onde é que tu vais andar? Conta lá, onde é que vais andar agora? Quando é que tu podemos vir ao vivo? Sem ser aqui, não é? Pois, é assim, eu tenho vários, neste momento, no Natal, eu queria fazer outro espetáculo a sol, que eu tive um há cerca de dois meses. Espetáculo a sol? Sim. Como é que foi? Casa cheia, foi muito bom. Por bem! Foi muito bom, foi em Espinho. Muito, muito esperado. Que é de onde tu és, by the way. Eu sou de Espinho, eu sou de Espinho. De Espinho. Mas, agora como é Natal e as empresas gostam sempre de ter, fazer uns eventos de Natal diferentes e magia no Natal, eu acho que... Pois é, faz tudo sentido. Mas Natal combina muito bem. Combina muito bem. Empresas! Sim. Está aqui. Ok, o mágico. E vou trabalhar para várias empresas, no domingo vou estar no El Corte Inglês em Gaia. E podemos ver que no El Corte Inglês em Gaia? Sim, no domingo. Ótimo, é uma coisa aberta. Vou estar em Pombal também, dia 12 de dezembro. E depois tenho eventos para várias empresas também não tão grandes. E qualquer coisa, também ir ao teu site, tu tens o site, tu te anota. MagiaJãoSlaas.com 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 Sim, era pequena, não é? Quer dizer, eu posso pensar isso, não é? Claro que pode. Olha, e tu trazes-nos um truque, não é verdade? Eu trago-vos aqui uma coisa para as duas, que acho que vai ser engraçado. Portanto, os meus fãs vêm-nos fazer um truque de magia. Vamos ver. Não dá para falar uma música mágica? Sim, tipo... Tipo a música do Harry Potter. Não? Não faz mal. Podemos ter passado nisso antes e ter preparado a coisa. Mas pronto. O que é a tua banda favorita, já agora? Boa pergunta. Não sei. Gostas, gostas. Gostas, ok, pronto. Mas sim, adiante, sim. Podemos começar, então. Para ser diferente, vamos fazer um truque com cartas. Ok. Para ser diferente. Para fugir um pouco à rotina, ok? Inês e Rita, conhecem as cartas? Sim. Para quem não conhece, Inês, cartas, cartas Inês, estão apresentadas. Lá cartas. Ok. São 52, não é? 52, todas diferentes. Jogavas aos 52 a penha? Sim, não vou fazer isso. Inês, tira uma carta. Uma qualquer. Ok? Não, tem que ser como eu te disser. Estou a brincar. Perfeito. Não posso ver, pois não, quer ver. Podes mostrar para toda a gente? Eu também sou a gente. Tu também, Inês? Eu também sou a gente. Estou a brincar. Não, não, não pode mostrar-lhe. Não, pode ver ou não pode ver? Posso ver, pode ver. Pode ver. Isto é um dois de ouro. Inês, agora vou-te pedir que escrevas. Vais fazer aqui uma... Podes colocar aqui a carta. Exato. E vais desenhar um peixe. Um peixe? Um peixe. Podes tiras com acetona, não é? Exato. Estás sempre a comprar cartas novas. Estas cartas... É engraçado. Não é bem que me disseste a vir para desenhar, porque eu sou boa. Nos peixes, não é? Pois, e a educação visual nunca foi grande coisa, por isso é que te pedi. Olha. Muito bem. Vamos pegar na carta e vamos pedi-la assim para o meio do barato. Ok, boa. Mas era fantástico que o teu peixe tivesse poderes mágicos. E se tu tens ou o peixe também há a terra ou não? O peixe também há a terra, repara ele. Quem pega-se para a thua pura? Ó, huge, 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 huge. Feta. Ó, três antes. Que perhaps procura? Vai-se far a tona. Quem pagues para a thua pura? Pois se encontra. Pois se encontra. Pois se encontra. Sim. Ok. Vamos embora assim. Inês. Não é? Não. Mas fantástico era se a tua carta viajasse para cima. Ah, bem. Depois de baralhar. Era fantástico. Era fixe. Agora estalhem comigo os dedos. Um, dois e... E a carta viaja, como por magia. Eeeeeee! Agora em câmara lenta. Vamos fazer isto. Eu não gosto isto porque nunca sei como é que eles fazem. Tu não vais revelar, pois não? Não, vamos ensinar a fazer isto em câmara lenta. Pegamos na carta. Deixamos no meio. Agora estalhem outra vez. Estalhe. E ela volta. Ai não, tu puseste no meio. Pois foi. E agora vamos fazer ainda diferente. Vamos pegar na carta. Ensina-nos lá, vá lá. Vamos pegar na carta. Olhem agora. Colocamos as outras por cima. E muito devagar. Ai, não pode. Incrível. Nós estávamos a ver. Muito bom. Ensina-nos lá. E na próxima tu fazes uma coisa que é in your face, não é? Tipo... É mesmo, é mesmo. Pega, olha o peixe. Rita, agora é contigo. Sim. Por ti que tires uma carta qualquer. Ok. E posso mostrar, não é? Podes mostrar para toda a gente. Inclusive, podes assinar a carta. Ok? Ok. Desenha qualquer carta. Pode desenhar, não é? Assino. Pode desenhar. Então... Vou pôr aqui um smile. Rita e Inês. Pronto, já chega. Perfeito. Ok. Agora vamos pegar na carta assinada. Rita, não tenho o hábito assinar cartas. Não, não. Também era um hábito um pouco estranho. É. Ok, vamos pegar na carta. Sim. E vou pedir que colocas a tua mão por cima. Põe a minha mão por cima assim? Ao contrário. Exatamente. Ok. E vamos tentar com que o peixe... Ai. O peixe da Inês. Apanhe a tua carta. Era fantástico. Era. Repara, um, dois e... Apanhou. Mas realmente o peixe não está... Não, está aí. Não está. Porque se calhar o peixe não viajou para a carta, mas viajou. Ah! 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 Eu estava a pensar assim. Ah pá, este truque não é muito giro. Não achei muito engraçado. Ah! Ah pá, como é que é possível? Ah! 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 O que ele sofre? Como é que tu fizeste isso? O quê? Eu preciso peixe a pombas? Pelo amor de Deus. Isto é muito melhor. Obrigada. É um dos melhores truques de cartas que eu já vi. Muito parabéns. Uau! Muito parabéns. Uma salva de palmas. Uau! Uau! Surpreendi. Muito. Sim, por acaso fiquei muito surpreendida. Não sei para onde é que foram as cartas. Também não me vais dizer, obviamente. Uau! Ah! Não dá para fazer mais. Não. Não é para despedir. Não é para despedir. Isto tem que me convidar mais vezes. Temos, por acaso. Temos que me convidar mais vezes. 17 anos com este talento todo. Não demos por nada. Como é que isto que é? Não faço ideia. Isto irritamos a magia. Isto irrita-me bem. Eu gosto, intriga-me e irrita-me porque nunca sei o que é feito. Uma vez tiraram-me um relógio do nada, sem eu me aperceber. Estavam... Meteram uma bolinha, tipo insuflável. Disseram fecha a mão e eu fechei e agora abro. E saíram duas bolas. Ah, essa já sei. Essa é fácil. Depois eu digo como é que é. E de repente ele disse-me assim, ah, mas espera aí que eu tenho aqui o teu relógio. Estava aqui. Ah, o relógio é que é estranho. Sim, as bolitas já é mais fácil. Eu não sei se ele não... Olha, não sei. Muito parabéns. Muito parabéns. João, muito obrigado. És muito bom a fazer aquilo que fazes. Sim, espero que tenhas muita sorte. Portanto, para saberem mais informações tuas e novos espetáculos... Está no meu site, no meu Facebook. Tens no teu Facebook, João Soares. Ele está vivo. Aliás, estamos a ver magia, João Soares. Tem nome no peixinho? Eu chamo-lhe Campeão. 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 Não mates, não mates Inês. Já fez aqui os cocós, o Campeão. Pois é. O Campeão já fez um rorozinho. Olha o rorozinho aqui do Campeão. Não dá para ver. Qual os espetáculos que ele faz é mesmo campeão? Olha, João, muito boa sorte para os teus próximos espetáculos. Obrigado. Para a tua vida, não é? Para a tua carreira. Espero que fiques cá em Portugal há muito mais tempo. Obrigado. Nós queremos te ver cá e crescer. Portanto, já sabem, passem no Facebook do João e também no seu site, se quiserem mais informações e saber o que é que... E chamem o João para as fetas, natal, jantares, surpresas. João, muito obrigado por teres vindo. Muito parabéns. Eu fico com o Campeão. Não, não pode ficar com o Campeão. Vezinhos. 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 Tchau.